É isso aí gente boa, a gente segue aqui na Reduc pra você, nem só de limpeza viverá um homem, hein? O pessoal tá falando assim, a Reduc é ponto de referência à limpeza, mas a Reduc também é campeã em distribuir bebidas! Olha só esse estoque chegou pra gente hoje e daqui a pouco já tem destino certo, sabe por quê meu camarada? Porque quem conhece a Reduc pode confiar e liga com certeza, aqui não para estoque! Vamos lá para outro canto, Valdor! Corote São Bernardo, diversos sabores, fardo com 12 unidades por R$ 22,27! Vodka, frutas vermelhas, limão ou blue, 870 ml, fardo com 6, só R$ 42,00! Olha tem vodka tradicional, hein? Fardo com 6, R$ 44,00! E aqui você encontra também a Ice Drink, pet 300 ml, fardo com 12, sabe quanto? Só R$ 17,00! Tem também coquetel tinto suave, pireirense, 870 ml, olha a caixa com 12 aí minha gente! R$ 32,00! E aqui você encontra também Cidra, gota de prata branca ou rosada, 660 ml, caixa com 12, leva aí R$ 45,00! Aproveite! Preço incrível e é claro, a qualidade da Reduc, distribuidora que você já conhece! Não perca tempo e se liga só nas ofertas e no telefone, para que você não perca essa oportunidade!